Música Como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Abra a bala, solta o soco pro vé, chegou pra trás Ela é uma japa, hoje eu só quero viver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, dou a cara de sapada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Sabada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Henrique da Mídia Ela é uma japa, hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada, sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, dou a cara de sapada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Sabada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa? Tava lembrando de você em cima de mim Estou lá em casa, vendo o play Israel de fundação Quase ela é uma japa Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, dou a cara de sapada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chapada Oh, papada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa? Tava lembrando de você em cima de mim Abra a bola, solta o som, tu veste, chegou Maredinha, pardal, mistério Maredinha, pardal, mistério Maredinha, pardal, com o junto, papai Tem o carro louco, atitude, arde sem Segredo nosso é esparro Só quem sabe disso é nós dois e o carro É o cheiro que te deixa louca Que te deixa louca, que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca Que te deixa louca, que te faz cheirar roupa É o cheiro do petróleo Que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo Então vem, sobe em cima de mim O cheiro da gasolina que te alucina Faz você perder o chão O cheiro da gasolina que pinta o clima Faz você sentir tesão Ela quer fazer pose no meu carona 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 E tá geral se perguntando, desconfiando Qual o perfume que eu tô, exalando De giro dentro do chevette Nas 17 com as piriguete A intenção é essa, não tenho pressa Se tu quer diversão dentro do carro é minha festa Mostrei o meu valor e só quem sabe viu Igual a mim não tem ninguém, igual você tem mil Que liga toda hora, se eu não atendo chora Mas ninguém sabe do amanhã, vamos viver o agora Esquece a timidez, agora é nossa vez A lua valoriza ainda mais a sua nudez É o cheiro que te deixa louca Que te deixa louca Que te deixa louca É o cheiro que te deixa louca Que te deixa louca Que te faz tirar a roupa É o cheiro do petróleo Que ela está inalando de mim Eu posso trocar seu óleo Então vem, sobe em cima de mim O cheiro da gasolina Que te alucina Mas você perdeu o chão O cheiro da gasolina